Boa tarde a todos que estão aqui presentes e também boa tarde a todos que estão participando à distância. Nós somos muito agradecidos a Deus por este meio que foi colocado à nossa disposição, que é a internet. No começo ela era precária, hoje ela é muito boa, muito eficiente e a gente espera que seja melhor ainda. Eu quero dar testemunhos de quatro viagens que ficou marcada, foi marcante, foi amargosa, não é? Primeiro eu pergunto ao pastor Gideão, qual a maior distância que você já andou a pé para visitar uma família? A pé? É? Aí o pastor pergunta difícil, mas a pé eu acho que talvez uns 100 metros, 200. Nós estamos condicionados a condições da era em que vivemos, não é? E eu vou começar a dar o meu testemunho. Eu me lembrei de uma viagem que eu fiz e a última casa que eu visitei foi a casa da irmã Rizelma, lá no município de Pedra Preta, no estado do Mato Grosso. Era muito comum a gente fazer uma viagem que às vezes durava 10 dias e a gente chegar em casa sem nenhum dinheiro que os irmãos dessem em forma de dízimo ou contribuições. E acontecia que determinadas casas que a gente passava, a pessoa que não tinha dízimo, mas sempre ela tinha uma oferta expressiva para ajudar a gente. E esta viagem, eu fiz a viagem e a maioria dos irmãos que a gente visitava, visitava era agricultores. E eles só tinham dízimos por ocasião da colheta. A única exceção que eu me lembro era a irmã Marlene, lá em Rondônia, que era funcionária do INCRA. E como um servidor público, ela tinha um bom salário, mas os demais irmãos eram na zona rural. E a irmã Rita de Cássia, eu vou fazer esse elogio público que ela merece. Ela sempre tinha uma oferta especial. O marido dela era um homem muito dinâmico, ele trabalhava numa fazenda como empleiteiro e ele tinha prazer em dar dinheiro para ela contribuir com a nossa despesa de viagem. E a última casa que eu visitei foi a casa dela. E ela estava em viagem. A irmã Rizelma estava lá, era uma adolescente, não sei se ela lembra disso. Mas saí e fui para a próxima cidade, onde eu tinha que pernoitar, porque só tinha ônibus de manhã saindo dessa cidade para a Barra do Garças. E eu contei o meu dinheiro e entendi que ele ia sobrar um pouco da passagem. Mas eu tinha que jantar, pagar o hotel e comprar a passagem. A janta eu fui numa padaria, comprei algum lanche dos mais baratos, comi lá na padaria, comprei dois pães, naquele tempo os pães eram meio gigantes, não é? Pedi para embrulhar e fui embora para a rodoviária e no percurso da padaria até a rodoviária escureceu. E eu me assentei num monte de entulhos de construção e fui molhando os pães com saliva e comendo os pães, esperei anoitecer para ninguém me ver com aqueles pães comendo na rua. E de lá eu fui para a rodoviária, estava perto. E eu passei a noite na rodoviária, porque eu não tinha mais dinheiro que dava para uma refeição, nem para o hotel, eu tinha que sacrificar a minha noite de descanso. Como sempre, eu sou muito bom para dormir. Mas é uma noite muito comprida, quando você fica numa rodoviária e vai ficando mais tarde, mais tarde, os movimentos vão diminuindo e, de repente, cessa tudo e você ali sozinho fecha tudo e até que, enfim, apareceu o vendedor de passagem. Isso foi lá em Alto Araguaia, Mato Grosso. Quem conhece, eu saí de Pedra Preta e fui para Alto Araguaia. E então o dia amanheceu e eu comprei a passagem e sobrou moedas no meu bolso. A previsão da minha chegada em Barra do Garças era por volta de duas horas da tarde. Eu não tinha jantado, tinha comido pães, não tinha dormido, passei a noite na rodoviária e, quando chegou o horário de almoço, eu perguntei o cobrador. Eu sempre fui disposto a fazer propostas desagradáveis para as pessoas, porém, se elas aceitassem, tudo bem, se não aceitassem, não era nenhum constrangimento. Eu ofereci ao cobrador meu relógio em penhora e meus documentos, minha identidade em penhora, em troca dele, pagaram o almoço para mim. Ele me respondeu com uma palavra, não. Então, tudo bem, então vamos embora, não é? E naquele tempo eu tinha menos de 40 anos, talvez uns 30. E, olha o meu inimigo chegando aqui, falando que já é hora de terminar, não é? O relógio. O certo é que, duas horas da tarde, a gente chegou na rodoviária. E eu estava tão fraco, tão debilitado, que eu pensei, eu vou embora para casa de táxi. De repente, a minha esposa tem dinheiro para pagar o táxi. E, novamente, eu chego em casa e pergunto para ela, falei para o motorista, espera aí, que eu vou buscar dinheiro. Falei com ela, ela disse, não, não tem. Eu fui num vizinho, a gente deve ter crédito na vizinhança. Isso é muito importante. E tinha um vizinho comerciante, e eu fui lá e falei com ele, senhor Oliveira, me empresta dinheiro para mim pagar um táxi. Ele me emprestou o dinheiro, eu paguei o táxi. Aí eu fui almoçar, sendo que eu não havia jantado no dia anterior, duas horas da tarde. Bom, esta foi uma das viagens. Hoje eu vou falar praticamente só de viagem. Outra viagem, eu já dei testemunho dela, mas não todos ouviram. Estamos falando a um público de muitas pessoas através da internet. Tem estimativa de quantas conexões nessa hora? Não, não é? E uma irmã, ela já é falecida, ela foi casada com um irmão do irmão Sabino, irmão Narciso, a irmã Aninha. Alguns de vocês conhecem irmão Sabino, irmão Narciso, irmã Aninha. E ela era casada com um irmão deles. Agora vocês podem pensar, ela deveria ter um dízimo, muito importante, não é? Eu nunca lembro de ter pego um real. Naquele tempo não era real, era cruzeiro, era cruzado. Eu nunca me lembro de ter recebido dela nem um real de oferta. Porque ela não tinha domínio sobre as finanças. Completamente, ela estava alheia às finanças. Ela nunca tinha dinheiro dela ou colocada na mão dela. E para visitar ela, eu estava voltando daquele local onde eu batizei 28 pessoas num dia. e eu vinha numa certa condução, desci na fazenda onde ela morava. Dei a ceia para unicamente ela, irmã Oraid. Algumas pessoas de Goiânia sabem de quem eu estou falando. e eu esperei dois dias e uma noite por uma carona e nunca passou. Carona. Carona, não sei se todo mundo que está na internet sabe o que é. O Brasil é tão grande que existe certas palavras que eu falo aqui em Goiás, lá do Rio Grande do Sul não entendem, lá no Nordeste não entendem. Mas carona é aquela condução que passa e você não sabe de onde veio para onde vai e você pede para ele te levar e ele te leva. Lá na região de Minas Gerais, lá na região do irmão, o diácono que veio lá de Congonhal, irmão Israel, ele está aqui ou está descansando? está ali. Eu acredito que você já ouviu essa expressão lá. Quando um pai corrige um filho ou se é o caso do esposo corrigir a esposa ou vice-versa, porque há situações que a esposa fala com propriedade dando você errou e tal e tal. Então, lá eles não falam corrigir, aconselhar, lá eles falam xingar. É. Eu ouvi essa expressão, aquela irmã que sempre vende com Goiás para estar em Goiânia e ela confirmou isso. Quando qualquer um dá conselhos, a expressão é o fulano me xingou. Então, eu falei sobre a carona, não é? E eu fiquei dois dias e uma noite, não passou carona. no início do terceiro dia, estava comigo o irmão Pedro, que era irmão do esposo dessa irmã. Ele falou assim, o senhor topa ir a cavalo? Eu falei sim. E ele pensou que ele conseguiria um segundo cavalo para nós dois irmos montado. mas ele não conseguiu. Ele estava num cavalo. E ele perguntou novamente, o senhor topa a gente ir trocando o animal durante a viagem? Eu disse sim, vamos. E combinamos, na estrada não tinha nenhum morador, não tinha nenhum comércio, era deserto. deserto verde. E nós levantamos três horas da manhã e começamos a viagem. E eu fiz um acordo com ele. Nossos primeiros 18 quilômetros era terra seca sem córrego. Eu falei, eu vou no primeiro trecho, a pé. Começando às três horas e encerrando às sete horas da manhã no primeiro córrego. Aí ele me entregou o cavalo e foi a pé, ele mais velho do que eu, cerca de 10, 12 anos. mas eu já tinha andado 18 quilômetros a pé, das três até às sete da manhã. Logo, as mãos incharam, a aliança não queria mais sair do dedo, eu usava relógio naquele tempo, eu usava, hoje eu não gosto de relógio, tem muita gente que não usa, Mas o relógio ficou apertado no pulso e eu sabia que o período que eu ia andar montado era bem menor do que o que eu havia andado a pé. Mas eu sabia e assim nós fizemos o acordo, cada córrego a gente trocava e assim fomos até por volta de duas horas da tarde quando o cavalo frouxo. Duas horas da tarde. Quem já andou a cavalo à distância sabe o que eu estou falando, o cavalo chega no limite e aí ele não quer andar mais. Nós fizemos o seguinte, das duas até as quatro, ele puxando e eu tocando o cavalo. E o cavalo querendo deitar. Nós chegamos às quatro horas num local que seria Campinápolis, hoje é uma cidade que tem aproximadamente oito mil pessoas, o estúdio poderia ver para mim a população de Campinápolis hoje, Campinápolis Mato Grosso. Naquele tempo tinha apenas uns dez ranchos feito com palha de babassu porque a cidade estava em fase de fundação, de início. Lá nós encontramos um rancho parecido esse aí, sem cobertura, nós armamos nossas redes e piamos o cavalo. Quinze mil pessoas hoje, misericórdia. Naquele tempo não tinha mais do que vinte pessoas. Piar o cavalo o que é? amarra as duas patas dianteiras do cavalo com a corda curta. Ele não dá conta de dar o passo. Para ele andar, ele tem que levantar as duas mãos, as duas patas dianteiras, colocar lá na frente, aí ele dá o passo normal com as patas traseiras. Isso por quê? Para ele não andar longe. E nós ficamos na rede duas horas e o cavalo solto, comendo alguma coisa que ele encontrava por ali. Para chegar no local onde eu ia posar, ainda tinha onze quilômetros. Para chegar na casa do irmão Pedro, ainda tinha dezessete quilômetros. então quando foi ali o sol começando a esconder, nós pegamos o cavalo, repetindo que ele mais velho do que eu, eu falei agora o senhor vai montado. E eu fui a pé. Às oito horas eu cheguei, nós chegamos no local onde eu ia posar. E o irmão Pedro ia mais quatro quilômetros para chegar na casa dele. E cheguei, fui ao córrego, tomei um banho, ninguém tinha banheiro em casa naquele tempo, tudo rancho. Mão Samuel foi nascido lá na região, sabe direitinho do que estou falando, não é? Mão Samuel Cardoso. E só que quando ele nasceu lá já era uma cidade, já tinha muita coisa bem diferente, não é? E quando eu fui para deitar, o que que eu percebi? Quem arrumou a cama para mim dormir, pode ser que esteja me ouvindo lá em Nova Chavantina, que é a irmã Naide. Quando eu fui para a cama, que eu olhei, a cama foi feita com talos de babassu, isso aí, tirou todas as folhas, deixou só esse talo. E a cama foi feita com isso. Em cima tinha um colchão de palha. Quando eu senti a cama, eu pensei, será que eu vou dormir à noite? noite. Mas, para minha surpresa, eu dormi só um sono. E depois, numa outra ocasião, eu fiz a medição desse percurso por onde eu viajei. Cheguei e constatei que eu havia viajado num dia, 82 quilômetros, por causa de uma única irmã que tinha muito tempo que não tomava a ceia. Estou falando nesta hora a irmãos e irmãs que viajam hoje para tomar ceia, 200, até mais, 300 quilômetros. Tem uma família, não vou citar o nome, que vem tomar ceia em Goiânia, que viaja cerca de 400 ou quase 500 quilômetros para tomar ceia em Goiânia. os diáconos não sabem, talvez, os obreiros auxiliares não sabem, nunca vou falar, mas a pessoa, a família tem pastor lá mais perto, mas a pessoa, ela escolhe o pastor que ela quer que seja o seu pastor, e essa família vem a essa distância de mais ou menos 500 quilômetros de Goiânia para tomar da ceia, outra família vem de mais de 200 quilômetros e outros ali de mais perto, e na região sul também tem pessoas que viaja centenas de quilômetros para tomar da ceia, porque não tem um pastor perto delas que eles confiam vou contar mais uma viagem que fiz numa última viagem que eu fui aliás penúltima que eu fui nesse lugar chamado paraíso onde eu batizei as 28 pessoas no mesmo dia porque que esse povo mudou de lá lá era território indígena aliás era não é território indígena e por ser território indígena eles foram expulso da área e na penúltima viagem eu encontrei um caminhão que me levava a 35 quilômetros da casa do irmão que eu ia visitar normalmente era dois dias de viagem que o caminhão fazia e quando eu descobri esse caminhão eu só tinha um aviso de rádio para dar e o aviso dizia assim pastor jonas pede ao irmão cassildo lá no paraíso para enviar cavalos lá na fazenda chavantina também o irmão samuel conhece fazenda chavantina o caminhão ia só até a fazenda normalmente era dois dias de viagem e aquele motorista eu não sei o porquê eu só sei que ele fez aquela viagem com pouco mais de 10 horas cerca de 270 quilômetros de estrada de chão de estrada de chão 150 de rodovia que a br 080 que hoje é asfaltada mas naquele tempo era cascalho e mais um 120 quilômetros de estradinha de fazenda e o motorista chegou meia noite na fazenda aí vem a conjectura o irmão só vai ouvir o programa amanhã às nove horas e se ele não ouvir o programa porventura o rádio pifou porventura não tem pilha para o rádio porque a cidade mais perto que eles tinham era 180 quilômetros nova javantina e eu encontrei um colega conversando com ele ele ia mais ou menos a metade da estrada comigo e eu perguntei se ele topava viajarmos aquela hora meia noite começando a viagem e assim ele topou só que ele ia comigo até a metade a metade ele saía andava dois quilômetros chegava na casa dele e nós fomos quatro horas e meia da manhã chegamos no ponto final e tomamos água porque foi o único ribeirão com água que a gente encontrou o rio ribeirão couto magalhães tomamos água voltamos para a estrada andamos mais alguns metros e ele saiu à esquerda exatamente quem me socorreu da primeira viagem vendendo dois litros de querosene lembram para a lambreta dois litros de querosene porque não tinha mais combustível gasolina e a lambreta aceitava com uma pouca de mistura de gasolina ela aceitava o querosene não era jato não mas aceitava querosene porque o combustível dos dos jatos é querosene só que é o querosene de aviação um querosene mais apropriado e até nesse local a gente fez com uma única parada que foi no local onde tomamos água eu tinha uma mochila de aproximadamente 12 quilos nas costas e quando eu saí da companhia dele quatro e meia da manhã eu andava cerca de 20 minutos sentava soltava a mochila das costas eu vou fazer só a demonstração depois eu volto ao microfone soltava a mochila trazia ela aqui fazia dela um travesseiro e até dormia e quando eu fui chegar na casa do irmão foi 10 horas da manhã eu estava viajando 5 minutos e descansando 10 eu comecei viajando 20 descansando 5 o período de descanso foi aumentando o período de viagem foi diminuindo sem janta sem almoço mas eu nunca viajava sem uma matula nós chamamos lá no Mato Grosso não sei que em Goiás também acho que é a mesma coisa uma matula a matula consistia geralmente em carne frita misturada com farinha ou paçoca pilada no pilão mas a maioria era carne frita misturada com farinha então eu tinha matula e por providência de Deus das 4 da manhã até as 10 eu nunca mais passei por uma água cheguei na casa do irmão e eles estavam ouvindo o programa o aviso sairia como saiu né depois que eu cheguei na casa do irmão isso para visitar duas famílias sim foi boa lembrança destas duas famílias um dos chefes da família abandonou a mensagem e abandonou a esposa está vivo ainda osadir se porventura você ouvir isso eu convido você para voltar para comunhão osadir o nome o nome o nome o nome dele seja osado irmão osadir volte para comunhão alguém leve essa gravação e mostre para ele visitar ele e a esposa irmã Manuela Manuela Amorim que mora que mora hoje em Água Boa e visitar também o irmão Cassildo que também já é falecido mas a esposa viúva do irmão Cassildo ainda vive em Nova Xavantina é a irmã Lindaura saudações irmã Lindaura Deus te abençoe no ano seguinte eu fui contemplado com um carro por um colega pastor um carro fabricado no ano de 1966 que originalmente ele era com 6 volts a bateria tudo nele funcionava com 6 volts mas ele tinha sido adaptado para 12 volts e vocês sabem a adaptação como que é eu aprendi ser mecânico de volts durante um ano que eu fui dono dele desci o motor várias vezes eu mesmo o pai do irmão Silvano mecânico lá em Goiânia que é o irmão Zezinho que hoje está vivendo naquela condição que a igreja de Goiânia conhece Zezinho mecânico me deu até ferramenta para me trabalhar com o motor do Fusca Fusquinha então no ano seguinte eu já estava de posse desse carro e fiz o mesmo percurso e medi deu 35 quilômetros estritamente a pé levando 12 quilos nas costas eu tinha pouco mais do que a sua idade eu era homem hoje eu sou um velho não estou depreciando os idosos não é mas eu sou idoso hoje 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 eu não dou conta de andar isso mais foi-se teria uma outra viagem eu posso ir até que horas são quatro e vinte e cinco eu posso ir até as cinco horas tá então vou contar mais uma história de viagem o Brasil até os anos oitenta era era um atraso um atraso pelo que eu me lembro Goiânia só tinha ligação por asfalto em Iporá em Goiás em Brasília e uma outra rodovia aliás a 153 em direção sul tudo que tinha de saída de asfalto em Goiânia se tem alguém que tem mais lembrança do que eu vai confirmar isso que eu estou dizendo só tinha estas rodovias asfaltadas para Iporá para Goiás cidade de Goiás para Brasília passando por Anápolis é claro e a 153 em direção a São Paulo e eu fui nas viagens que eu fiz a Rondônia e a última visita minha foi numa cidade por nome Pimenta Bueno tem alguém de Rondônia me ouvindo eu tenho certeza eu creio que tem alguém de Rondônia Pimenta Bueno alguém aqui conhece tem lá irmão Manuel irmão 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 deve estar ali você não quis falar que conheceu Pimenta Bueno passou dentro de Pimenta Bueno eu visitei a última pessoa em Pimenta Bueno e vim embora para casa e eu fui para a rodoviária na esperança de que sairia um ônibus de Porto Velho passando por Pimenta Bueno por volta das 22 horas e eu fiquei lá no ponto não tinha rodoviária era ponto de ônibus o ponto de ônibus consistia de um bar vendia cachaça vendia alimentação e tinha lá um guichezinho reservado para empresas venderem passagens acontece que não tendo passageiro lá na origem do ônibus que era Porto Velho a uns 400 quilômetros a empresa não liberou o ônibus porque não tinha passageiro lá na rodoviária em Porto Velho deixou acumular os passageiros para o próximo horário no começo da noite estava eu por ali foi um dos maiores medos que eu já passei na vida passou um cidadão bem devagar num jipe deu a volta andou mais um pouco voltou passou e parou em frente onde eu estava colocou o rosto assim e perguntou você é da tal cidade eu falei não aquilo me deixou estarrecido porque havia muitas pessoas que cometiam crimes em estados do centro aqui de Goiás de Mato Grosso de Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina e refugiava lá na região e eu pensei esse elemento pode estar à procura de algum fugitivo se fosse a polícia não era agradável mas a polícia pelo menos cuidava da minha integridade não é mas e se fosse um pistoleiro então eu fui para dentro do bar eu estava evitando ficar dentro do bar e aí eu me recluí dentro do bar lá num cantinho e gravei bem a fisionomia do cidadão e pensei se esse cidadão entrar aqui no bar eu vou correr daqui duas horas da manhã passa o ônibus você dormiria estando numa tensão assim acontece que quando o ônibus passou tinha cerca de 20 pessoas sem poltronas de pendurado naqueles naqueles suportes que hoje os ônibus não tem porque é proibido pessoas andarem em pé dentro de ônibus inter intermunicipal interestadual mas tinha umas 20 pessoas são 200 quilômetros naquele tempo tinha 40 quilômetros chegando em porto velho zero quilômetro chegando em cuiabá que era asfaltado e de cuiabá para barra do garças até a cidade de são vicente quem conhece a rodovia são 86 quilômetros de asfalto o resto era tudo chão cerca de 2 mil quilômetros quando chegou na primeira cidade depois de pimenta bueno que está na divisa do estado de rondônia com mato grosso que é vilena eu desci primeiro e falei com a pessoa lá do guichê se sobrar uma passagem eu quero que seja reservada para mim porque eu vou para cuiabá e ele fez as contas lá do jeito que ele entendeu e me vendeu uma passagem dizendo que havia sobrado um único lugar para mim e eu corri e ocupei aquele lugar de repente chega um passageiro com a passagem mais antiga do que a minha com o mesmo número de poltrona o moço falou assim eu posso devolver o dinheiro para o senhor se o senhor quiser eu falei mas você tem certeza que o próximo horário vai passar com vaga ele disse não não posso garantir então na dúvida vocês deixam eu viajar assentado nos degraus da porta era pertinho sabe eu ia chegar logo era só 800 quilômetros de estrada de chão quem já foi em Rondônia sabe onde está Vilena e sabe onde está Cuiabá e saímos de lá e eu sem dormir um minuto na noite agora assentado nos degraus da porta e de repente eu comecei a dormir não podia recostar porque não tinha apoio e eu viajei cochilando um dos motoristas quando foi lá pelo meio dia por aí assim ele disse assim eu estou com dó estou com dó de você naquele tempo eu era mais novo do que todos os motoristas e eles me tratavam você se fosse hoje eu tenho certeza que eu sou mais velho do que não tem motorista da minha idade mas trabalhando em empresas ele falou se eu estou com dó de você eu vou te dar minha cama um pouco porque naquele tempo todos os ônibus tinham dois motoristas lá naquela região e uma cama ou seja um dos bancos foi transformado numa cama como uma poltrona leito de um de um ônibus executivo de hoje oh mas que poltrona boa foi aquela depois de uma noite quase meio dia sem lugar para assentar por volta das seis horas das dezoito horas um dos motoristas parou e disse olha uma hora para quem quiser banhar era assim no final do dia uma hora para quem quiser banhar jantar qualquer coisa que você quiser fazer que pode ser feito aqui nesse período desça do ônibus vou fechar o ônibus eu falei com o motorista eu quero ficar porque é o tempo que eu posso dormir motorista concordou fechou o ônibus eu fiquei no ônibus foi uma hora que passou muito rápido e entramos no ônibus e vai e vai e vai e vai e vai e eu cochilando e cochilando por volta de meia noite um passageiro me deu a poltrona dele e por volta de duas horas da manhã a gente chegou em Cuiabá tive que ir para um hotel passar o resto da noite o dia todo e viajar para Barra do Garças no começo da noite do dia seguinte sendo que este seria o meu vigésimo quinto dia de viagem eu tenho mais algumas histórias de viagens que eu fiz por amor as almas por amor ao povo de Deus que estava espalhado pelo pela região de Rondônia e Mato Grosso Mauséas você está com aquilo que eu te falei no ponto aquela palavra do pastor Joaquim Gonçalves por ocasião da igreja de Barra do Garças e região visitando Goiânia tem você agora deveríamos ter falado previamente e eu negligenciei a igreja de Barra do Garças e se representava a igreja de Barra do Garças e a igreja de Barra do Garças esse casal será um casal feliz e muito usado na obra do Senhor seria precipitado falar que está nos visitando o nosso sucessor está nos visitando está nos estamos nos despedindo coletivamente gente eu gostaria gostaria que o irmão Azeias voltasse e mostrasse vocês lembram de ver o pastor Joaquim Gonçalves cumprimentar alguém da forma que ele me cumprimentou olha a forma que ele me cumprimentou congela nunca tinha visto e eu creio que isto tem um significado e o irmão José Divino sempre fotografava esses acontecimentos e ele fotografou exatamente esse flagrante e eu não comprei a fotografia ali está a fotografia e depois que ele entendeu que tinha que descartar as fotografias ele foi distribuindo a quem interessasse e ele me entregou e eu recebi guardei fiquei com ela talvez uns dois ou três anos guardado o dia que eu olho a fotografia que eu vejo aquela postura da mão minha na mão dele e vice e vice-versa eu pensei gente isso foi aquele dia dia 4 de junho de 2000 e de fato é e essa palavra dele eu nunca esperava isso vocês permaneçam aqui como estão vocês verão a imagem e eu vou fazer o reprise de alguma coisa que aconteceu aqui no recanto naqueles dias que o pastor Joaquim Gonçalves estava vivendo aquela tempestade na vida e nós cidadões brasileiros e de todo o mundo estávamos ameaçados também pela covid-19 e normalmente a gente tomava a nossa refeição ali em volta daquela mesa uma segunda mesa ali ao lado e geralmente eu fazia questão de não estar na mesa que ele estava para dar prioridade para a família e pessoas muito próximas dele que estava sempre nessa mesa aqui e eu gostava de utilizar esta mesa aqui que ficava ao inverso do que está esta aqui terminada a refeição eu tinha alguma coisa a fazer e eu saí nesta direção aqui despedi dos colegas na mesa não me lembro nem se despedir dele às vezes eu ia até próximo dele agradecer por estar juntos na hora da nossa refeição e eu desci por aqui pensando em fazer alguma coisa e quando eu estava chegando aqui mais ou menos nesse lugar ele me alcançou e me fez virar estar de frente com ele e ele disse assim pastor Jonas eu quero te falar uma coisa na minha falta você vai assumir a igreja de Goiânia me me lembro exatamente de ter dito a ele pastor Joaquim eu não sou capaz de assumir uma igreja como a de Goiânia todo o meu ministério foi em pequenos grupos mas ele disse você vai dar conta ele olhando nos meus olhos e eu às vezes não dava conta de olhar nos olhos dele e ele disse assim você vai ter o irmão Joaquim Rodrigues que vai estar ao seu lado para te ajudar porque ele em outras palavras ele quis dizer ele é conhecedor dos problemas das necessidades da condição da igreja e eu tive pressa de sair da presença dele e saí quero fazer a seguinte observação fora do assunto estas mangueiras que estão aqui onde eu estou foi o último plantio que ele fez no recanto ali tem mais uma fazendo duas outra ali fazendo três outra lá em frente a casa do caseiro fazendo quatro outra em frente o local onde o irmão ozeias e o irmão davi sempre hospedou fazendo a quarta a quinta logo em seguida a sexta mangueira e a sétima deixa eu ver se eu contei certo uma duas três quatro cinco seis sete oito não é isto oito 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 mangueiras eu e o irmão jura trouxemos estas mudas numa viagem que ele não veio e eu preferi esperar ele vir para que o plantio fosse feito sob a orientação dele e quando ele falou estas coisas para mim a respeito da ausência dele eu fiquei meio atordoado e eu saí andando nessa direção aqui pensando que ele voltasse e ele me acompanhou eu fiquei sem resposta fiquei sem argumentos fiquei preocupado nunca esperava algo dessa natureza e fui andando quando eu percebi que ele vinha após mim eu esperei por ele e nós fomos juntos nesta direção lá ele havia dito para mim eu tenho uma caderneta no meu cofre que eu coloquei o seu nome e o nome de outra pessoa ele não me revelou o nome desta outra pessoa ele disse porém esquei o nome daquela outra pessoa só ficou seco e nós viemos andando conforme ele gostava de andar bem devagarzinho conversando e eu eu elas não que havia feito meu deus eu não sou esse homem eu não tenho essa condição e nós nos assentamos aqui com a frente para a área onde hoje é estacionamento e nós ficamos aqui por vários minutos e ele trazendo ao conhecimento meu determinadas coisas que era importante que eu soubesse e finalmente eu consegui retornar com ele ele retornou para o seu local de descanso o seu aposento e eu fui sofrer o resto do dia pensando no que ele havia afirmado e quando nós terminamos o nosso tempo aqui eu não tenho lembrança certa se foi na sexta-feira eu creio que sim e ele disse assim e eu estou voltando para Goiânia neste final de semana e eu quero que você vá comigo e você vai pregar para nós no domingo à noite o estúdio pode soltar agora rodar agora as palavras que ele falou no momento que eu estava assumindo o púlpito naquela noite por favor estúdio o senhor me fez saber essa noite completando tudo o dia abençoado com a mensagem do pastor Jonas Fernício Pimentel eu posso ser filho dele é é um padrão de honra é um esteio da mensagem do país tem uma larga porção feita a pé nesse interiorzão no mato do Pará e Lambreta no tempo de Lambreta ele não vai contar isso porque não vai fazer você saber isso Deus abençoe ele não vai não vai . é um Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando todos os que estão participando desta programação. Às vezes a gente sofre mais com o elogio do que com a crítica. Deus tem me dado a graça de poder permanecer no lugar que Deus tem me colocado. E eu quero estar na perfeita vontade dEle. Eu quero saudar além dos que estão aqui, aqueles que estão pela internet. Eu não lembrava desta expressão que Ele usou, que Ele poderia ser meu filho. Um homem com o ministério que teve o pastor Joaquim Gonçalves. Usar uma expressão como essa, se o estúdio puder voltar e... Eu ouvi isso hoje pela primeira vez. Eu nunca tinha voltado a fita para ouvir. Hoje eu pedi ao Moisés para voltar. Se Ele puder voltar ao início deste flash, volte, por favor. O Senhor fez saber, essa noite, completando tudo o dia abençoado, com a mensagem do pastor Jonas Fernício Pimentel. Eu posso ser filho dEle. É um padrão de honra. É um esteio da mensagem do país. Tem uma larga porção feita a pé, nesse interiorzão, no Mato do Pará e Lambreta, no tempo de Lambreta. Amém, amém. Olha, medite nessa frase. Eu nunca, eu não lembrava disso. Eu posso ser filho dEle. Agora, o que que eu quero? Eu quero que todos vocês orem nesta hora, a meu favor, sob o comando do pastor Gideão. Não é uma reunião de oração, uma oração de finalização de trabalho. Desculpa os cantores que ensaiaram. São vários e eu não dei oportunidade, desculpe. Mas, vocês vão orar pedindo a Deus para que eu seja o que Ele pensou de mim e falou a meu respeito naquele dia. Não somente vocês aqui, vocês que estão pela internet, você que pode ajoelhar lá na sua casa, que não pode ajoelhar você, que tem sido beneficiado por este ministério através da internet. Faça uma oração pedindo a Deus para que eu tenha a graça de honrar a confiança que foi dada a mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos de olhos fechados, nesse instante, rogamos humildemente ao Senhor que nos veja nesta tarde quente sob esse espírito, motivados por estas palavras que ouvimos, que cremos que o Senhor inspirou, falou aos teus servos. E agora, Senhor, nós nesse cumprimento, estamos vivendo sob esse cumprimento, viemos rogar ao Senhor pelos próximos passos da jornada do pastor Jonas Felício Pimentel. Nós olhamos para o Senhor pedindo o socorro, a ajuda, a presença gloriosa, ungida para estar capacitando Ele cada vez mais. Nós todos juntamos agora a nossa fé, toda a igreja, mãos levantadas, orações sendo direcionadas. Nós apresentamos ao Senhor nesta tarde, este servo do Senhor. Humildemente, com toda a reverência, eu venho impor minhas mãos para representar as Tuas mãos, ó Pai, para ungir este servo do Senhor. Quando chegar o momento da angústia e da tristeza, quando chegar o momento da depressão, quando chegar o momento da incapacidade, como chegou para Elias, que o Senhor possa respondê-lo. Eu é que te enviei, eu é que te conforto. Levanta e continua, meu servo. O Senhor te faz forte, o Senhor te unge e te capacita. Nós dedicamos esta oração no profundo do nosso coração, sabendo do peso dessa carga, toda a igreja, todos os irmãos beneficiados por este ministério, no país e no mundo, possam agora concordar com esta bênção que nós invocamos sobre nosso pastor. Seja ele ungido, capacitado, tenha ele saúde, tenha sua esposa saúde, tenham eles inspiração do alto. em nome do poderoso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Seja ele abençoado, seja ele confortado, encorajado a continuar. E se esses exemplos possam refletir em seu ministério, ainda mais daqui para frente, em nome de Jesus, seja a mão forte para lhe sustentar, para lhe segurar a mão, e para lhe levantar, nos momentos da fraqueza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia.